This is majestic I can't stand, stand to do What I know when I still, still love you Eu nunca imaginei que poderia ser você Um amor pra vida toda, impossível te esquecer O tempo todo só pude te observar Primeira vez que eu vim me apaixonar Só não imaginei tanta dificuldade Doloroso às vezes é, mas fico feliz de verdade Fico feliz somente de poder te ver Meu coração mais rápido começa a bater Algo estranho com um sentimento bom Nunca senti isso antes dentro do meu coração E simplesmente é algo que eu não posso controlar Cada dia que passa, mas o seu lado eu quero estar E eu sinto que você já vem me conquistando Não importa o que você fazia, tudo eu estava à mão Foi tão rápido que eu nem percebi esse valor Que no meio disso tudo você foi meu primeiro amor Eu ainda não sei se parei, tudo eu quero estar Eu ainda não sei se parei, tudo eu quero estar Amém.